Você acha que as drogas elas tem um papel no processo de criação de alguns artistas? O que você acha dessa questão? A droga aumenta o teu potencial criativo? A questão é só essa. Você tem que me responder essa pergunta. A droga aumenta o teu potencial criativo? Por exemplo, eu não consigo vislumbrar a música do Jimi Hendrix sem ele estar drogado. A música dele é a expressão de uma pessoa drogada e que é uma maravilha. A questão que fica é a seguinte, se o Jimi Hendrix não fosse uma pessoa drogada, ele produziria um trabalho mais interessante ou não? Deve ter gente que diminui, né? Que não consegue pensar em nada. Vou te dar um exemplo clássico. Frank Zappa. Frank Zappa, que pra mim é a minha maior referência. Minha maior referência não é nem Beatles nem Rolling Stones. Minha maior referência é o Zappa. O Zappa proibia os músicos de estarem drogados. Ele proibia. Não tem papo, ele proibia. Agora, a música do Zappa, eu fico pensando. Você fala isso, mas se você observar, a música do Zappa é a música mais louca que existe. Se você pensar em Beatles e Rolling Stones e Zappa, a apiração toda é do Zappa. O Zappa, ele tinha um profundo conhecimento de música erudita, clássica, mas ele não transparecia isso. Isso é que é bacana. Eu acho, inclusive, se você pensar no século XX, se você pensar em todos os músicos, inclusive a música erudita, inclusive Stockhausen, inclusive Pierre Boulet, inclusive John Cage, se você pensar em toda a música do século XX, pra mim, o maior músico do século XX é Frank Zappa. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Ele deveria estar aqui. Se não estiver aqui, é um erro da amostra. Você curte punk rock? Lógico, lógico. Fundamental. Eu acho que o fundamento do meu trabalho está nos punks. O teu trabalho, ele é bem... ele tem um quesinho de punk, né? Como é que está o seu disco novo? Eu estou começando agora o Skylab 8. Eu comecei na música com uma banda punk, chamava-se Setembro Negro. Era uma... remetia a um movimento de guerrilha, terrorista, né? Que houve na Alemanha, o Setembro Negro. Estava ligado ao movimento punk, totalmente. Depois o tempo passou, né? E aí, claro, você não tem como você ficar, né? Senão você vira museu, né? E tal. Você tem que assimilar outras experiências, né? E tal. A sua música, hoje em dia, ela tem um... Ela é meio provocativa, assim, né? E tem uma coisa importante no movimento punk, que é a seguinte, é... Você está fincado no real, sacou? Você está fincado. O meu trabalho está fincado no real. Bandas como Sex Pistols, como Ramones, né? Foram bandas fundamentais para o meu trabalho, né? Para a origem do meu trabalho. E o CD novo que você está lançando aí, o oitavo, me fala. Skylab 8, que é uma característica do meu trabalho, que é de... É um laboratório. A ideia da palavra Skylab é interessante, porque essa Skylab é um apelido que me davam e me pegou, porque vinha de uma música, chamava Samba do Skylab. E aí as pessoas começaram a me chamar de Skylab, em que eu fazia uma música, numa época, em que eu dizia... Existia um satélite americano que podia cair a qualquer momento. Podia cair no Brasil, inclusive. Então eu vivia, assim, uma paranoia. Aonde que vai cair? Parece que caiu numa vaca australiana. Mas podia cair no Brasil em algum momento. E eu fiz a música justamente nesse período. E eu denominei Samba do Skylab. As pessoas começaram a me chamar de Skylab. E eu assimilei o apelido, porque eu acho que a palavra Skylab reflete bem o meu trabalho. Que é uma coisa de satélite, um laboratório espacial, em que você vai trazendo todas as experiências que ele está. Então você vai encontrar no meu disco, lógico, trabalho ligado ao punk. Por exemplo, a música Eu Estou Sempre Doupado. É uma música que está ligada ao movimento punk. O samba está muito presente no meu trabalho. Eu sou do Rio de Janeiro. Quer dizer, a experiência do samba é uma experiência muito forte para mim. Não tem como fugir. Lógico que tem bandas cariocas, tipo Autoramas, por exemplo, que aboliram com o samba, não querem nem saber. Vivem num outro planeta. Mas eu estou vivendo no Rio de Janeiro. Eu estou ligado na cidade. Agora, a questão, para mim, o samba torna-se da seguinte maneira. Como você pode trazer o samba pervertendo? Porque, para mim, tanto Noel Rosa quanto Zeca Pagodinho não me dizem porra nenhuma. E aí que está. Como você traz efeitos eletrônicos ao samba? Como você consegue pervertê-lo? A minha questão é por aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.